Vocês já imaginaram um evento que poderia juntar os melhores professores de referência do ramo da farmácia? Tudo isso de forma gratuita? Pois bem, eu tenho uma excelente notícia para vocês. É com muita satisfação que eu, representando aqui o Grupo Propósito e a CCH Cursos, estou aqui para convidá-los para a terceira jornada imersiva em farmácia clínica e hospitalar. Esse evento de sucesso acontecerá de forma gratuita, online, nos dias 29 de julho, sábado, das 8h50 às 12h20 horas. Tenho certeza de que este será um momento imperdível para todos aqueles que estão em busca de elevar o seu conhecimento com qualidade e excelência. Além disso, todos os participantes receberão um certificado validado de 4 horas, que certamente enriquecerá o currículo de cada um. E não para por aí, gente. Durante o evento, nós faremos diversos sorteios incríveis. Vocês vão ter a chance de ganhar 50% de desconto na nossa pós-graduação em farmácia clínica. Vocês também vão poder, se caso forem sorteados, ganhar cursos express gratuitos e uma mentoria exclusiva e até mesmo o nosso best-seller, que é o nosso livro Yellow Book de farmácia clínica em UTI. Para se inscrever, basta vocês acessarem o link que está na bio do Instagram e nós mal podemos esperar aí para receber todos vocês na nossa terceira jornada imersiva de farmácia clínica e hospitalar. Não deixem de passar essa oportunidade única para os seus colegas também. Contamos com a presença de cada um de vocês e vejo vocês na nossa jornada. Contamos com a presença de cada um de vocês e vejo vocês na nossa jornada.